Essa puta que tu tava pegando, é? Caralho, ela mesmo. Não, não. Essa puta, Chunin. Ué, e esse cabelo aí? Não te esporra de cabelo, Chunin. Você acha que... Olha, ela te manda no beijinho. Vem aqui, vamos resolver essa pendência ali em cima. Olha, Chunin, eu não acredito. Nossa, esse troll é... Cara, eu não acredito que tu fez isso comigo, Chunin. Essa moça é louca. Que essa moça é louca? Ela tá te mandando beijinho. Ela é louca, ela é louca. Calma aí, vou chamar meu pai aqui. Ele vai te confirmar. O seu pai que contratou tudo? Não, que isso, velho. Olha como ela tá oferecida pra tu, Chunin. Não, mas eu neguei, calma. Negou. Como eu vou... Não consigo nem falar. Monata. Tem que confiar mais em mim, você tem que confiar mais em mim, porra. Vou confiar em homens sempre. Toda vez que eu confiei em homens, eu me fudi. Pai. Hã? Que porra, que história é essa? Que a louca ali não veio toda oferecida pra cima de mim, falando que não sei o que, que ia querer me dar um beijo. Toda senha. Ela veio falando esses bagulhos aí. É? Ela falou que foi eu que chamei, mas eu não chamei ninguém, não. E você compactou com tudo isso, Cadu? Não. Eu não chamei ninguém, não. O meu homem é falso! Ah, que vontade de me rasgar. Cachorrinha. Gente! Você acha que eu tenho culpa nisso? Claro, ela tava te mandando beijinho, chuninho. Mas aí a atitude dela é outros 500. Cara, eu não acredito que tu me traiu. Não traí, velho. Com essa baranga ainda. Olha! Se encosta aí, se encosta aí. Nossa, a tia vai matar ela. Mamãe! É que ela tá dormindo. Nossa, velho. Cara, eu não acredito que vocês contrataram uma mulher pra vocês dois. Vocês são longe, hein? A tia sabe disso? Eu vou tirar foto pra ela. Não, é sério. Eu vou ficar bolado. Calma aí, né? A tia sabe disso? Cadu. Essa mulher é maluca, cara. Eu te mando uma mensagem aqui, ó. Calma. Cara, pra mim vocês são a minha maior decepção. Ih, qual foi, tipo? Eu não sei de nada, não. Nossa. Ô, moça, tu tá se sentindo confortável aqui ou você prefere ir embora? Vou me... Não, vou me... Não, agora não vai embora, não, né? Eu vou embora com ela sim, porque... Jornal jogou o caô e vai embora, não vai. Como assim, Chunin? Ela é uma trabalhadora. Vocês são nojeitos. Vocês que não têm namorado. Ah, vai ficar aqui. Namorada. Vai ficar aqui, porra. Tu não vai matar ela, não, que eu sou feminista. Ai, ela tá ajudando. Tá ajudando a moça, tá vendo? Tá ajudando. E por que você tá ajudando a mulher? Porque ela só é uma trabalhadora do Vanilla. Trabalhadora? Claro. Então foi tu que contratou ela. Aí, agora tu já tá... Tua máscara tá caindo. Eu ia contar porque... É, como que ela sabe? É a roupa dela, Chunin? Que cheirão, não sai, Chunin? Você não sabe ler, não? Tu é burro? Porra. Eu sou burro sim, eu não sei. Era pra mim saber? É burro o suficiente, né? Pra contratar uma baranga pra dar em cima de vocês dois. E você acha que eu nunca ia descobrir, né? Ué, foi tu que contratou, não foi eu? Eu que contratei. Tu tava aqui na hora que aconteceu o ocorrido. A moça não veio toda pra frente aí falando que ele ia me beijar? Foi o seguinte, foi o seguinte. Vou dar o papo, vou dar o papo, Tiffany. A gente tava ali... Ó, vou ter casado também, doutor. Se ela chegar perto de mim, eu vou atirar? Ó, a gente tava... Vocês não vão matar essa mulher, ela é trabalhadora. Não, depende, ninguém vai matar. Ninguém vai matar ninguém aqui não. Ó, a gente tava ali... Eu, tudo bem, doutor. Eu sou... Eu posso te cheirar, você fica à vontade, ó. Tava eu e os meninos ali... É que eu não lembro o pensamento. Tava eu e os meninos ali, pá, tocando ideia. Aí chegou essa moça, ela nem falou o nome dela. Como é que é o seu nome, moça? Como assim? O nome dela, não sei também. É, agora fica calada aí. É, agora ela tá quieta. É Gigi, não é? Ela me contou... Ah, como que tu sabe tanto assim na vida dela? Ela me contou na moto. Ah, beleza, viu? Vou fingir que eu acredito em você, Tiffany. Tá, foi o seguinte. Aí ela chegou e já... Aí na hora tentou beijar o chininho. O chininho já saiu correndo. E eu falei, eu fui o primeiro a falar porque ele correu. Ele correu naquela coisa. Eu falei, o que é isso? Todo cara é casado. Aí eu sou casado, sou casado. E ficou correndo dela mocota, velho. E aí ficou correndo dela. Aí eu tava ali dormindo e você chegou. Mas parece que foi a ideia aí, mano. Ela tava ali de boa. Não, não papo, Vitinho. Já sei que ela não acredita na minha palavra, não. É, mano. Não sei. Aí é uma parada de você. É, não. É foda. A ideia foi que ela chegou mesmo e... Contratou a mulher aí pra tentar jogar... Ah, sai daqui. Eu contrata isso? Por que eu faria isso? Porra. Eu sei lá, tu desconfia de mim. É, porra. E como tu sabe tanta coisa da mulher assim, ela indo embora? Claro, ela tá triste. O que vocês fizeram com uma trabalhadora? Calma aí, né, velho? Eu já trabalhei no Vanilla. Eu sei muito bem. Começa a ficar difícil. Olha só. Papo reto. Se fosse na minha situação, sabe o que eu faria? Eu soubesse que venha um menor pra te dar em cima de você. E você negou. Eu ia atrás do mano. Não ia defender ele, não. Meu amor, eu sou feminista. Eu tenho que lacrar, senão... Quem lacra não lucra, Tiffany. Mas e o cancelamento no Twitter? Foda-se, porra. Exclui o Twitter. Ô, Tiffany, eu não uso o Twitter, né? A gente tá em 2021. Eu não uso o Twitter desde 2014. Aí, ó. Mas tem uma ideia. Acho que o povo da Bênis usa o Twitter. Acho que nem eu, pronto. Aí deu uma farpada aqui só de leve. O Twitter é só mais um aplicativo aí que se tu excluir já era. Obrigado, Bebet. Ô, sai daqui. Você também é o seu. Já não tô com o clima não, mano. Ai, você foi ignorante aí, meu Deus do céu. Não, tu não tem ideia. Vive sua vida aí. Ah, mano. Sério, ela vai ficar brava ainda comigo e vai se aliar com a moça. Vive sua vida, Shunin. Se você quer é curtição. Não, é isso. Gol! Vai lá, tu. Tua contratada aí. Vai lá, eu sei que tu não confia em mim mesmo. Vou até desalgemar a moça aqui. Sim, sim. Aí, vai lá. Peraí, Lipe. Ai, meu velho. Ah, não. Vem, Gigi. Dá dedo pra eles, Gigi. Wai, eu já tô maluca!